E chegou a hora, os três melhores espetáculos para crianças de todas as idades no ano de 2022. Melhor Espetáculo Como eu disse no início deste vídeo, e repeti ao longo de todas as categorias, são escolhas muito pessoais e muito mais de afeto do que de estrito rigor crítico. Os dez finalistas que você vai ver agora, fizeram meu ano ser mais feliz, mais leve, mais rico e criativo. É isso que eu quis evidenciar, inventando este troféu caneca. Relembremos dos dez finalistas. A Fábrica dos Ventos Trupe Lona Preta Caro Kafka, Companhia Elevador de Teatro Panorâmico Do Que São Feitas as Estrelas Movicena Produções Fábula Cia Bendita de Teatro Momo e o Senhor do Tempo Candioto Produções O Monstro da Porta da Frente A Digna Companhia O Muro de Sam Catarsis Produções O Musical da Passarinha Agência Dramática Pinóquio Cia Pequod E Pluft o Fantasminha Cia Pequod Cada um desses espetáculos me encheu o coração de plenitude e me fez lembrar do meu amor intransferível para essa arte maior feita para menores. Mas vou apontar os três que pessoalmente mais me preencheram, mais me completaram como plateia. Claro, sou uma plateia bem treinada, diferenciada, que já viu de tudo em três décadas. E por isso o meu olhar fica mais cheio de parâmetros e de comparações. Mas acima de tudo, são escolhas recheadas de ternura e agradecimento por um ano de retomada presencial. Repito, não houve comissão julgadora. Houve só um jornalista crítico, apaixonado pelo que faz, vacinado, obstinado. E que teve vontade, desta vez, de agradecer, desta forma mais organizada, por assim dizer. Vamos lá? Caneca 1 de Melhor Espetáculo Como eu estava precisando dessa euforia libertadora que esse grupo me proporcionou naquela sessão. Balões dançando pela plateia e espalhando ventos renovadores. O sorriso no rosto de cada criança e de seus pais. Sopros de esperança, humor ingênuo de clown, visual que era pura poesia. Metáforas tecendo a vida diante de nossos olhos, levados a brilhar feito estrelas. Obrigado, trupe Lona Preta, por A Fábrica dos Ventos. A Fábrica dos Ventos. A Fábrica dos Ventos. Caneca 2 de Melhor Espetáculo Eles mostraram, com diversão e inteligência, que é possível falar de cidadania com as crianças no teatro. Sem chatices e sem ranços. Por mais que eu já tenha 30 anos de atividade profissional como crítico de teatro para crianças e jovens, eu ainda vibro muito quando uma peça aborda questões sobre a infância de formas inusitadas, inesperadas. Foi o que eles fizeram. Mostraram às crianças, com um enredo vivo e envolvente, que se quiserem, elas podem interferir no bairro onde moram. E que elas tenham o direito de questionar o uso dos territórios urbanos. Obrigado, coletivo Adigna, por O Monstro da Porta da Frente. Já vai começar a sessão. Um cinema, Rita! Esse galpão moderado inteiro pode voltar a ser um cinema maravilhoso. Esse lugar já foi vendido, você viu a placa lá fora? Uhum. Eu sonhei que tinham fechado esse cinema e eu pedia para que a senhora, você, me ajudasse a reabrir o único cinema do nosso bairro. Está praticamente pronta a nossa loja. Plastitudo! Soluções de plástico para uma vida feliz! Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Eu estou sumindo! Eu acho que nós podemos criar outros finais e assim inventar uma nova vida. Caneca 3 de melhor espetáculo. Nada como saber falar do tema certo na hora certa. Com nossos corações rachados e polarizados, sangrando num país ameaçado por difusores de ódio, essa companhia chegou com tudo para falar de um menino que queria erguer um muro em seu quarto para se separar do irmão. Quanta agilidade, quanta graça em cada fala, quanta contundência em espalhar afeto. Obrigado, Catarsis Produções, por O Muro de Sam. Você se protegerá de uma pessoa horrorosa, e essa pessoa horrorosa se protegerá de você. Mas, irmão, não é horroroso! Ele não é horroroso! Interessante! O Muro de Sam Meus caros e caras, eu fico emocionado. Canecas distribuídas, mais gesto do que protocolo. Um mimo simbólico, descontraído, até poeril. Como eu disse antes, essa caneca sou eu. E essa foi a minha forma de agradecimento a todos vocês que retornaram aos palcos em 2022. Minha forma de aplaudir. Mais do que a felicidade de poder voltar a caminhar, e depois chegar, e de novo caminhar, e outra vez chegar. O que vale ainda mais do que os percursos e as chegadas, são as companhias que estão ao nosso lado durante os trajetos. Obrigado a cada um de vocês, pela companhia. Ah, quase ia me esquecendo. Pecinha é vovozinha. 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 Obrigado.